Gente, eu escolhi que passava das 10 hoje. O que a gente tá fazendo pra ver as respostas de Deus na nossa vida, né? Quem é mãe sabe que tem altos e baixos, mas escolheria mais de mil vezes ser mãe. Vocês são tudo power, né? Vocês são tops. Menina, ah, meu Deus. Oi, gente. Bom tarde. Sabe o que quer dizer bom tarde? Quer dizer que eu acordei num bom dia quase boa tarde, entendeu? Gente, eu acordei passava das 10 hoje. Eu e a Carol. Meu Deus do céu, já isso foi trabalhar. Nem vi. Nem vi, nem nada, 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 nada. E daí, olha a cara da pessoa, como é que tá, né? E daí o que a gente almoçou? Gente, nem sempre a gente faz aquelas comidinhas. Sabe aquelas comidinhas que eu sempre mostro aqui pra vocês no canal? Tem dia que a gente dá aquela fugida, sabe? Aquela fugida, porque foi tudo muito rápido. Porque tu imagina, acordei as 10. Daí fui lavar o cabelo da Carol, né? Faz essas coisas eradas. Então ia demorar mais pra sair o nosso almoço. Então olha só o que a gente almoçou. Lasanha pronta. Eu sei que não é tão saudável. Mas comemos lasanha pronta. A gente tava com essa lasanha porque ia ser nossa janta hoje. Quinta-feira é o dia de mamãe filhinha, que vocês sabem que rola por aqui toda semana. Um dia de mamãe filhinha, que a gente come aquelas coisinhas diferentes. Embora ontem a gente já comeu pastão, tinha noite, mas hoje era o dia da mamãe filhinha. Eu peguei e coloquei. A gente já comeu a metade agora no osso. E a outra metade vai o quê? Na janta, entendeu? Vai na janta. Porque eu gosto de comer com arroz. Daí tinha arroz feito aqui. Daí comi aqui. E a dona Carolina já comeu, já foi pra lá escovar os dentes. Então aqui, me conta. O que que tu tá fazendo aí nessa quinta-feira, dia 19 de dezembro? E eu gosto sempre de comer assistindo alguma coisa. Que assim, a gente coloca alguma coisa pra assistir, né? A gente tava assistindo Grace Brígido, gente. Ela tá no vlog, mas também. Eu tinha colocado o vídeo dela pra rodar. E esse vídeo aqui, ela tá falando aqui, ó. Um dia difícil pra mim. Olha só o título. Um dia difícil pra mim, só não foi impossível. E eu ia começar esse vídeo depois, sabe? Ai, sentei aqui de novo pra falar com vocês. Eu ia começar esse vídeo depois ali, que eu tivesse com a louça pronta, tudo. Mas eu pensei. Tava ouvindo e pensei... É verdade. Ela fala assim, né? Que a gente tem que colocar Deus no início. Começar com Deus, né? Ela ainda fala que o dia tá difícil. Mas ele não tá impossível. Por quê? A Línea. Por que que ele não tá impossível? Porque ela começou o dia com Deus, entendeu? Então a gente também tem que ficar muito ligado nisso, né? Muito... Às vezes a gente fica só reclamando, reclamando. Ela até fala ali sobre que às vezes a gente pede que Deus fale com a gente. Mas o que que a gente tá vendo? O que que a gente tá lendo? O que que a gente tá assistindo? O que que a gente tá fazendo pra ver as respostas de Deus na nossa vida, né? Então é muito interessante. Eu tava aqui assistindo, agora parei ali só pra falar com vocês. Vou terminar de assistir. Na verdade, vou guardar primeiro a lasanha e vou terminar de assistir. Daí eu vou lavar a louça. Tenho que editar o vídeo de hoje. Que eu consegui colocar tudo em dia. Gente, eu coloquei ali que eu tava atrasada. E teve algumas de vocês que achavam que eu tava grávida. Não, ainda não estou grávida, gente. Mas eu vi que eu coloquei atrasada porque eu fiquei... Daí tipo assim... Na verdade, acabou que vocês talvez não notaram que eu não postei vídeo. Porque teve dias que eu postei um vídeo de manhã que era do dia anterior. Talvez vocês sentiram falta num dia X o vídeo que eu não postei. Daí depois deu aquela embolada, sabe? Vamos supor, no domingo de manhã, que saiu um vídeo domingo de manhã. Quando eu cheguei da missa, eu liberei o vídeo. O vídeo de domingo de manhã eu teria que ter ido no sábado. No sábado? É, no sábado. Daí o vídeo de domingo que eu ia soltar de noite. Eu não consegui soltar. Ele saiu na segunda. Que era pra ter saído no domingo. Então assim, ó. Deu essa embolada. Daí é onde, na terça-feira ontem, eu consegui soltar um vídeo. Acho que de manhã que eu soltei um vídeo. Na terça... Terça-feira ontem? Não, ontem foi quarta. Tô perdida. Na terça-feira que eu soltei um vídeo de manhã e soltei um vídeo à noite. Dez e pouco da noite. Daí, opa! Coloquei tudo em ordem, entendeu? Mas... Não tô atrasada, era isso. Então vamos lá, né? Pra mais um dia aqui com a gente. E agora o primeiro dia de férias em casa. Estamos em casa agora. Porque daí a gente não vai sair hoje, tá bom? Olha a mesa. Teve até direito aqui. É tipo mostarda e maionese. Gente. A realidade nua e crua. Vai dizer que na tua casa também não acontece aquele dia que tu tem que fazer isso. Né? A gente sabe que nem tudo é um mar de rosas, né? Nem tudo... É... Pera aí. Às vezes a gente ouve falar sobre que... Ah, tem pessoas que romantizam a maternidade. Tem pessoas que romantizam a maternidade, não sei o quê. Porque todo mundo sabe que a maternidade... Quem é mãe sabe que tem altos e baixos, mas... Quando você coloca na balança... Né? Não tem, né? Não tem, gente. Não tem. Escolheria mais de mil vezes ser mãe, entendeu? Teria muitos filhos, né? Enfim... E... Tem gente também que romantiza ser dona de casa. Que é aquela vida assim, tipo... Ai, minha casinha sempre limpa. Mas existe aqui... Tipo, sempre aquela comidinha fresquinha, naturalzinha. Mas, gente... Essa é a realidade da gente, né? Tem dia que a gente dá aquelas... Ó... Louça na pia. Não ficou louça suja, mas ficou louça na pia, ó. Pra secar, tá vendo? Mas é assim. É assim que a gente vai vivendo, a gente vai levando. Como eu vi... Uma mensagem... Eu não sei pra te dizer pra ti agora. Se for no Instagram... Vocês vão saber me dizer. Porque vocês são tudo power, né? Vocês são tops. Vocês vão saber me dizer. Não sei se for no Instagram, foi no Facebook. Eu vi uma vez assim, né? Que... Casa... Casa bagunçada é aquela casa que se vive. Ah, alguma coisa... Um algo assim. Porque a gente vê que tem vida também, né? Lógico que não pode ficar aquela desorganização total. Como estava a minha casa nos dias em que eu estava mexendo. Como está lá fora. Que eu estou mexendo lá fora. Mas como estava... Lembra quando eu estava mexendo? Trocando os cômodos de lugar? Trocando as coisas de lugar? Desse jeito não tem condições, gente. É estressante. É estressante. Eu me estressava com o jeito que estava. Aquelas coisas aqui no meio do caminho, no meio do corredor. Agora, embora tenha coisas fora do lugar, vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Aqui onde estava o ventilador, está o lugar do ventilador. Aqui não está arrumadinho. Ali no canto tem umas baguncinhas. Aqui o cantinho da Laurinha. Até que está em ordem, mas a Carol estava brincando. Deixou caderninho. Tem que tirar umas coisas dali. Lá fora, é aquilo que eu falei para vocês. Aqui no quarto de atividades, nós temos documentos da Carol ali, que eu peguei na escola. Tem a toalha ali que está secando. Que é a minha toalha de ontem, não a toalha dela. O meu quarto, cama para arrumar. Porque eu não tinha arrumado. E o quarto da Carol, ela está aqui assistindo, cama para arrumar. Casa que se vive, certo? Poderia ter... Deveria ter arrumado amanhã? Deveria. Mas, como eu falei para vocês, levantei já era 10 horas passada. E fui fazer as coisas que precisava. Porque precisava preparar as coisas para o almoço. Dar o banho na Carol, lavar o cabelo dela. Para não ter que passar secador. Porque se a gente ficar passando muito secador, também a gente estraga. Agora, eu vou fazer as coisas na casa. Entendeu? E, na realidade, nua e crua de uma dona de casa. Ah, e se tu perguntar. Tem essas coisas que nem ali fora que eu tenho que arrumar, tipo, ver. É porque ali tem bastante material que eu tinha ali no escritório. Que era material de atividades, material de... Tipo, EVAs que eu usava para fazer os meus trabalhos com personalizado. Que agora eu estou guardando para fazer as atividades com a Carol. Trabalhinhos que ela vai ter ano que vem para fazer. Enfim, coisas assim. Mas, assim, gente. Não troco por nada. Gente do céu. Eu já estive do lado de quem trabalha fora. E estou hoje do lado... Eu trabalho para fora. Porque eu trabalho aqui para o YouTube. Então, eu trabalho para fora. Eu tenho os meus compromissos, né? Às vezes, as pessoas têm pessoas que acham que... Ah, é trabalho fácil, né? Tipo... Ela só grava os videozinhos ali. Edita e posta. Mas, não. A gente tem os nossos compromissos aqui com vocês. Né? De tentar passar um conteúdo. Passar algo que agregue na tua vida. Não é gravar qualquer coisa por gravar. Eu não vou vir aqui gravar qualquer coisa por gravar. Agora, você pode dizer assim... Ah, Deus. Parece que está falando por falar. Não estou. Eu estou tentando te mostrar... Que tudo tem um porquê na vida da gente, né? Tudo tem um porquê. Lá atrás, em 2014... Quando eu tive que tomar a decisão de parar de trabalhar para ficar com a Carol... Talvez não estava tudo tão claro. Talvez não. Não estava tudo tão claro na minha vida. Tudo tão claro assim. Eu sabia que eu ia parar para ficar com a Carol. Ponto. Foi uma escolha que a gente fez. Ela precisava de mim naquele momento. Entendeu? A gente decidiu... A médica deixou ciente que não estou falando para vocês que ela não pode ir para uma creche. Mas seria bom que ela não fosse para não atacar mais os rins dela. E a gente tomou essa decisão. Que eu pararia de trabalhar. Mas é tudo que Deus... Deus sabe. Deus sabe de tudo que a gente precisa, gente. Deus sabe de tudo. Às vezes a gente não consegue entender no momento. Mas a gente precisou, de repente, passar por aquilo para chegar. Eu precisei passar por aquilo para chegar aqui onde eu estou hoje. E eu estou muito feliz, gente. Vocês são demais, 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 demais. Vocês não têm noção como cada mensagem, cada comentário de vocês me deixa feliz. Quando vocês me chamam lá no direct e no Instagram para conversar. Eu adoro quando eu tenho um tempo, pelo menos, para poder conversar com vocês ali e ver a felicidade de vocês. E vocês verem que eu estou aqui do lado de cá. Que eu sou eu mesmo. Isso aqui é de carne e osso. Estou aqui conversando com vocês. Entendeu? É muito, 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 muito bom. É bom demais, gente. Demais. Até, gente, quando vocês estiverem assistindo os vídeos, se vocês quiserem tirar uma foto da tela, compartilhar nos seus stories do Instagram e me marcar, aí eu vou ficar muito feliz. Porque daí eu consigo ver, consigo compartilhar nos meus stories que vocês também estão vendo nossos vídeos. A gente consegue ver e é muito bom. Muito bom mesmo, tá bom? Beijo. Já está de tarde. Hora do que, Carol, agora? Café. Do café. Aqui, ó. Trouxe uns pedacinhos daquele bolo que a gente fez lá na casa da Jaque ontem. Eu trouxe para cá. A gente vai comer. Comprei uns pãozinhos de queijo. Eu fui comprar pão. Aproveitei e comprei uns pãezinhos de queijo para a gente comer. E eu quero te mostrar essa bolacha aqui, gente. Deixa eu tirar aqui. Olha o recheio dessa bolacha. Gente, ele é de uva. E eu nunca tinha visto. Não cheira. Você já tinha visto? Cheira. Cheira e me diz o que que tu acha. Cheira de bolacha. Cheira de bolacha? Lógico, né? É dessa marca aqui, gente. É da Paraty, dessa Cartoon Zoo. Cor do Cartoon Zoo Unicórnio. Ele é... Cadê? Onde é que ele diz aqui? A gente tinha visto. Ele dizia que eram frutas. Sabor de frutas. Aqui, ó. Ai, não tá focando, gente. Pera aí. Aqui, ó. Sabor de frutas. Tá vendo? Biscoito colorido artificialmente. A gente já sabia, né? Porque essas bolachinhas, né? De melancia não tem, amor. Ela tava de R$2,00. Edição limitada aqui, diz. Peguei pra gente experimentar, né? Agora eu tô aqui na mãe, gente. Ó, tomando chimarrão. Na mãe e no pai, né? Eu sempre falo na mãe, mas é na mãe e no pai. Gente, tão aqui, ó. Tomando chimarrãozinho. E assistindo o Jequiti. É roletrando, né? Não é roletrando. Rola, rola. Roda, roda. Aí, papai não, tá pronto? Que bonitinho. Tá desfocando. Olha aqui, gente. A mãe tá preparando a torta. Porque amanhã nós temos o nosso café da família, né? O café mensal da família que a gente faz. Todo mês a gente faz o café lá na casa da Adelita. E daí cada um leva alguma coisa. Eu vou levar um bolo daqueles de chocolate. E a mãe tá fazendo aqui a torta. Então, ela tá colocando aqui agora no fundo. Essa aqui, essa massa aqui. É massa... É massa de... É massa podre, que se chama. Massa podre, né? Daquelas... Essas massas... É empadão, né? É receita da tia Dolores. Da tia Dolores? Ó, isso. Então, ela tá colocando aqui a massa. E eu quero te mostrar o recheio. Olha a cor desse recheio, gente. Eu já experimentei. E tá uma verdadeira delícia. Tá super, super delicioso, gente. Ela tá aqui montando pra depois colocar. E, gente, eu conversei aqui com a mãe. Ela tem a receita escrita. Ela vai me passar. Eu vou deixar aqui no box de informações os ingredientes. Como pra fazer essa massa aqui. E daí o recheio... Vai ter que ficar assim, ó. Não pode juntar ela. Tem que ficar bem assim, ó. Esse aqui é o ponto dela. Esse é o ponto, tá vendo? Depois vem aqui, faz uma bolinha. E espalha pra colocar aqui, ó. Tá vendo? Ó, daí vai colocando emenda. Viram? Então tá aqui, ó. No box de informações, tá? Olha aqui. Ela já fez toda a parte de baixo. E agora tá fazendo aqui a... É paredinha, né? A lateral. A lateral. Tá vendo aqui, ó. E daí tem que lembrar que na lateral tu tem que grudar ela bem. Tá vendo aqui que ela tá grudando com a parte de baixo, gente? Olha isso. Ela vai fazendo da mesma forma. Pegando ali, fazendo aquela massinha. E colocando aqui. Deixa ali do outro lado. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela vai colocar agora aqui. E daí vocês vão ver aqui certinho. Olha só. Tu vai apertando. Tu não precisa untar a forma, né? Não. Porque é com margarina, né? Banha. Banha. Olha isso. Banha de porco. Daí tu nem precisa untar o refratário, tá? E vai colocando assim. Ó. Isso aí. Olha só aqui, ó. Como que ficou, gente. Então, ele tá todo. Olha aqui. Todo ele já tá aqui com essa parte. Agora chegou a hora de colocar o recheio. E pra tu dar uma olhada aqui, ó. Que às vezes fica na dúvida. Ah, mas qual que é a grossura que eu vou fazer, né? É essa mesma grossura aqui, gente. O que tá aqui, tá ali embaixo. Então, é mais ou menos assim. Olha aqui, ó. Tá vendo? Consegue dar uma olhada aqui, ó. Então, é desse jeito aqui. E daí, agora, vai colocar. Tu coloca sem assar. Não assa primeiro essa parte. Já coloca e ele vai assar tudo junto, né? É. E olha aqui, ó. Não esqueça que tem que sobrar massa. Porque depois vai vir aqui, ó. Cobrindo. Ele tá em temperatura ambiente, né? Tu não esquentou ele de novo, né? Pra colocar. Não, não. Tem que ser morno. Tá, morninho. Com frio. Isso, ó. Deixa tá colocando aqui dentro e vai espalhar. Gente. Tá muito delícioso. Pena que a câmera, ela não faz jus a cor de fato que tá aqui. Porque a cor tá muito mais viva, muito mais bonita. Colocou cenoura também? Eu coloquei cenoura, palmito. Uhum. E frango. E frango. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Então, agora ela vai fazendo... Lembra? Ela fazia a bolinha e agora ela vai fazendo assim. Porque agora tem que cobrir e tem que lembrar que isso ali é mole, né? Então, vamos lá. E cola aqui, ó. Ah, olha ali, ó. Deixar cola ali na pontinha. Olha aqui. E daí, quando chegou no final, sobrou massa. O que tu vai fazer com a massa? Tu não vai jogar fora. Tu vai enfeitar. Olha só, a mãe tá fazendo bolinhas e tá colocando aqui em cima pra enfeitar, gente. E tu vai aqui, vai colocando, vai enfeitando. E depois, na hora de assar, tu pincela com... É com uma gema de ovo com um pouquinho de café. Ó, gema de ovo com um pouquinho de café, gente. Misturar os dois. Mistura, só gema e um pouquinho de café. Exato. E pincela ali antes de assar. E pronto. Olha isso, que lindo. Gente, pra vocês fazerem pro café da tarde aí do Natal, olha que delícia. Ou até mesmo quem quiser fazer, pode fazer pro almoço também, né? Olha só, gente. Pra janta. Pra janta. Isso mesmo. Pra sobremesa. Não, sobremesa não é porque não é doce. Daí não é doce, né? Sobremesa é doce. Não, mas a mesma coisa é colocar doce. Ah, daí é uma torta doce. Quando eu digo que eu tô chique, eu tô chique mesmo. Porque hoje eu não almocei fora, mas eu tô o quê? Jantando fora. Ô, semana boa, né, Carol? Opa. Olha só, vamos jantar. Delícia. A Carol aqui nem esperou. Nem esperou ninguém, já tá aqui comendo, né? Minha vovó, espera. Bora comer. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ai, olha essa geladeira deles. Que coisa mais linda essa geladeira. Ela é igual a minha, inverse. O freezer embaixo e a parte da geladeira em cima, né? Mas ela é preta e da Panasonic, né? Ela é igual a minha, mas é... Não, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que ela é inverse do mesmo modelo da minha. E eu quero te mostrar aqui do empadão. Olha só. Ela colocou aqui dentro, invadindo a geladeira da minha mãe. Olha isso. Ela colocou aqui dentro, ó. Colocou num plástico. E vai ficar aqui agora até amanhã pra pegar e colocar pra assar. Entendeu? Daí ela tira daqui amanhã, pincela. Não tá pincelado, gente. Tá vendo? Não tá pincelado. Você vai pincelar. Se você quiser deixar montado num dia. Vamos supor, vai fazer pro Natal. Deixa montado um dia antes. No outro dia, tu só pincela e coloca pra assar quando o pessoal chegar. Entendeu? Então, é top. Gente, olha a geladeira que grande. Que grande. É muito linda essa geladeira. Ui, até eu apareço aqui. Olha só. É de vidro aqui, gente. E deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse daqui é um porta... Deixa eu fechar aqui os recadinhos. Mas é um porta-recados que eu fiz pra eles num Natal. Olha que legal, gente. De EVA. Bonitinho, né? Hora do sorvete. Por quê, né? Teve gente ali, ó, que já pediu. Queria sobremesa. Da vovó disse, eu tenho sorvete. Eu falei pra ela, enquanto tu tá indo com a polenta, eu tô com o fubá, tô voltando com a polenta pronta. Olha aqui, gente, cobertura. Não, não sei. Eu não vou colocar a cobertura. Coloca a cobertura. Respira. Não. Eu disse, quando você colocar a cobertura, o bicho já vira e esperar cair. Daí depois a gente aperta e coloca no sorvete. Eu vou tentar fazer uma carinha no sorvete. A boca e os olhos. Nosso olhos vai ser marrom e a boca vai ser vermelha. Eu também vou fazer todo o corpo. Mas eu só vou fazer a cabeça. Deixa eu te mostrar, tô indo embora. Olha o tamanho desse pepino que nasceu aqui na horta da mãe. No jardim. No jardim? É verdade, no jardim. Não é grande. Não, não é grande. Olha isso, maior do que o que a gente compra. Gente. Maior. Tá vendo isso? É desse tamanho, olha. Que grande. É desse tamanho. Ah, não. Desse tamanho, assim, Carol, é abóbora. Aquela abóbora que tinha lá no canto, que a mãe já mostrou pra eles aqui no canal também. É assim. Era desse tamanho aquela abóbora. Que show, né? Olha isso. Vim pra casa, gente. Lavei a loucinha. Tá aqui lavadinha. Mas eu não vou secar. Vou deixar aqui escorrendo. Já enchi as águas pra colocar aqui na geladeira. A outra jarra tá ali. Só vou, ó, enchi. Acabei de colocar aqui dentro. As outras garrafinhas aqui, ó. Ficam na porta aqui, no acesso da gente. Também tá aqui cheinho. Já separei minha garrafinha que eu vou levar lá pra dentro. A Carol tá terminando de guardar os brinquedinhos dela ali. Ah, eu vou pegar esse potinho aqui. Eu peguei o potinho da mãe. Mas mandou dois chocolatinhos aqui pra Carol. Agora eu vou colocar aqui já no pote de doces que tem aqui dentro. Eu mostrei, cheguei a mostrar pra vocês, né? Esse aqui que eu vou colocando os doces aqui, ó. E eu deixei em cima, gente. Porque daí ela só pega quando eu quero que ela pegue. Entendeu? E o que eu ia te falar? Já tá desligadinha? Já tinha desligado quando eu fui na casa da mãe. Já tá desligada? Eu vou entrar e já vou tomar banho. Mas eu já vou sair daqui e já vou lá pra dentro. E daí não preciso voltar pra cá, sabe? A Carol tá com uma tosse. Enfim, vamos finalizar por aqui. E hoje eu tava pensando aqui. Ao invés de colocar um emoji... Se você quiser colocar só um emoji, coloque um emoji. Vamos colocar o emoji de... Do que o emoji? Não sei. Pera aí. Deixa eu pensar. Pensei. Vamos colocar aquele emojizinho de coração. Se você quiser só colocar o emojizinho de coração. Mas, 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 mas... O que vocês acham de vocês me responderam um negócio aqui agora? Porque tá acabando os emojis, gente. Mas eu tô gostando. Vocês estão gostando de pesquisa e procurar os emojis? Vamos lá. Emojo de coração. Mas eu quero também que tu me responda aqui. O que... Qual é a tua maior dificuldade como dona de casa? O que que tu acha da tua maior dificuldade? Qual é a parte que tu tem mais dificuldade pra manter? Entendeu? Tipo, ah, eu desde eu tenho muita dificuldade pra manter as roupas passar limpas, organizadas, passadas. Ah, eu tenho muita dificuldade. Não é dificuldade que eu digo. O que que tu menos gosta de fazer? O que que tu menos gosta de fazer do trabalho em casa? Normalmente a gente fala, o que que tu gosta de fazer do trabalho em casa? Eu quero saber o que que tu menos gosta de fazer do trabalho em casa. Lembra que eu falei com vocês lá hoje de manhã sobre a questão de... É... A realidade nu e crua de dona de casa, né? Aquela coisa assim, tipo, de não romantizar. Às vezes fica, às vezes... Vocês viram hoje como é que foi o nosso almoço, né? Enfim, gente. Me conta aqui. O que tu menos gosta de fazer? Eu, o que eu... Ai, uma das coisas que eu menos gosto de fazer é recolher roupa do varal. Gente do céu. Eu amo pendurar. Eu adoro pendurar roupa. Agora, recolher roupa, menina... Ah, meu Deus. Meu Deus. Mas então tá. Muito obrigada por ter me acompanhado, por ter me assistido. Um, beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. E até amanhã, amanhã da manhã, eu já acordo com tudo, gente. Vamos fazer bolo, vamos fazer as coisas, porque amanhã tarde nós temos café da família. E vocês vão ver aquela torta lá que a mãe fez, como que ela vai ficar prontinha, tá bom? Beijo. Foi. Ai, bati aqui no óculos.